A atividade das universidades públicas de todo o país se sustenta sobre três pilares fundamentais ao desenvolvimento do capital humano e científico destas instituições, sendo eles o ensino, a pesquisa e a extensão. Este último articula a aplicação direta do conhecimento obtido nas fases do ensino e da pesquisa por meio de projetos que auxiliam a melhoria da sociedade como um todo. Diante do cenário de contingenciamento de verbas que ameaçam o funcionamento da instituição, alunos da Universidade Federal do Paraná foram para as ruas de Curitiba apresentar as atividades que são realizadas rotineiramente por diferentes projetos de extensão da universidade e que fazem a ponte entre o ambiente acadêmico e a população do Estado. E foi no centro da cidade, na rua 15 de novembro, que nós conhecemos a Carolina Trocman Cordeiro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da UFPR e participante do projeto Mini Hospital Veterinário. Meu nome é Carolina Trocman Cordeiro, eu sou doutoranda no Programa de Ciências Veterinárias da UFPR. E qual que é o projeto que você está apresentando hoje aqui na Rodanço? O projeto é um projeto de extensão, que é da minha orientadora, que é o Mini Hospital Veterinário. A gente trabalha com o ensino de crianças, por isso o Mini Hospital. A gente veio para a rua, o pessoal da veterinária, com esse projeto, mas para mostrar para a comunidade que a universidade não é uma caixinha fechada para a graduação. Que a gente quer mostrar que a universidade é muito importante para a comunidade. Que todos os cursos tenham algum projeto de extensão ou alguma ação que vai alcançar a comunidade. Então um corte que seja na universidade vai afetar a comunidade também. Porque a gente tendo menos verba, às vezes até um transporte, por exemplo, esse mesmo projeto, a gente precisa de um ônibus que leve os alunos até a escola. Se a gente não tiver gasolina para o ônibus, a gente não consegue atender as crianças com essa educação. A UFPR TV foi até o Centro de Educação Integral. José Lamartine Corrêa de Oliveira Lira, no Pinheirinho, acompanhar um dia de ações do projeto representado pela Carolina, para entender de que forma os alunos da universidade retribuem os investimentos direcionados ao ensino acadêmico. Meu nome é Gabriela Vitória, eu sou estudante de medicina veterinária, estou no segundo período. O projeto do mini hospital veterinário, ele vem dentro das escolas para ensinar as crianças do ensino fundamental, de forma bem lúdica e simples, como cuidar dos animais, respeito aos animais, prevenção de zoonoses, guarda responsável. E dentro do projeto, eu sou atualmente coordenadora, então junto com mais outras duas alunas, a gente fica responsável por conversar com as escolas, agendar o transporte, coordenar os alunos voluntários. Quando a gente vem para as escolas do ensino fundamental, a gente traz o conhecimento da universidade, tudo o que a gente aprende dentro da sala, para as crianças e elas transmitem para as famílias. Então, elas com essa vontade de aprender e fazer diferença com essa inocência, elas transmitem para as famílias todo o nosso conhecimento. Então, vai passando como se fosse um telefone sem fio. A gente conversa com elas primeiro na sala, com a professora, para eles se organizarem em equipes, e aí as equipes vão passando em cada setor que a gente monta na salinha, e aí o nosso voluntário conversa com eles, explica para eles, pergunta se eles já conhecem alguma coisa, e eles interagem também com as pelúcias, com as atividades que a gente traz. Então, para eles é bem interativo, não é nada só ouvir a gente falando, aquela coisa monótona, eles interagem bastante. A experiência da extensão é rica em aprendizados acadêmicos e sociais, o que contribui para a formação de profissionais mais integrados com as demandas da sociedade. Os alunos que foram às ruas durante a semana que marcou o posicionamento da UFPR em favor do ensino público de qualidade e que participam de atividades extensionistas, também são atores fundamentais no desenvolvimento da sociedade e na partilha do conhecimento. Legenda Adriana Zanotto